Iniciando mais um vídeo, estou aqui gente no meu cantinho de trabalho, terminando o que? Trabalho, terminando o trabalho aqui, já enviei a caixa de ontem que vocês viram aí, eu já enviei, já postei ela no correio, pra amanhã a noiva tá entregando, pra chegar amanhã na casa da noiva pra sábado ela tá entregando no aniversário dela. Gente, Sedex, ainda bem que a gente diz Sedex, porque é rapidinho, e foi assim ó, mas graças a Deus no final dá tudo certo né? Estou aqui iniciando mais um vídeo, pra você aí que é novo, já estou chegando no canal agora, já se inscreve, deixa o seu like gente, é muito importante o seu like, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial assim, pelo menos pra mim, porque eu estou muito feliz, fui notada novamente, que felicidade, muito obrigada, meu Deus, tive mil reais pra gastar lá na Estrela 10, gente, e eu comprei tanta coisa, com mil reais, e eu vou começar a mostrar aqui pra vocês, foi um morda-roupa pro quarto das crianças, foi o balcão pra cozinha, mais uma fruteira e ainda uma raque, e de quebra ainda comprei mais cinco pratos, nossa, com mil reais gente, lá na Estrela 10, eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo, vocês não tem noção, tanto que é barato e econômico, é um site online lá, e ainda com cupom de desconto, porque eu vou ter um cupom de desconto, eu vou deixar aqui no vídeo, passando o cupom de desconto, vai lá dar uma olhada gente, compensa muito, muito, muito mesmo, e bora lá pro vídeo, vocês vão acompanhar as coisas que estão aqui em casa, minha casa agora vai ter outra cara, bora lá pro vídeo? O quarto dos meus filhos, ó, coloquei a cômoda deles pra lá, aí vai montar aqui nessa parede aqui, agora eles vão ter o guarda-roupa deles, onde vai poder guardar as coisas, e eu comprei tudo lá no site da Estrela 10, vem super rápido, gente, a entrega, e eu gostei muito, então assim, eu vou começar agora pelo quarto das crianças, né, depois tem móveis na cozinha, e móveis pra sala também, tudo adquirido na Estrela 10, e eu tenho cupom de desconto, gente, pra você aí que quiser também lá no site conhecer os preços, que são maravilhosos, é só ir na descrição do meu vídeo, que eu vou deixar o link de cada produto, e também o cupom de desconto. Tchau, tchau. O guarda-roupa das crianças já está quase tomando fórmula, gente, olha, já colocou uma porta, já, agora o meu irmão vai colocar outra porta, as duas portas do lado, aí eu vou deixar ele aqui no cantinho, aí a cômoda, eu coloco também, ou eu deixo ela aqui desse lado, a cômoda, ou eu ponho o guarda-roupa aqui desse lado, e a cômoda aqui, vou ver o que que eu vou fazer, mas já está quase tomando fórmula já, já terminou, já, já foi ter embora, então já montou aqui pra mim, deixa eu abrir aqui, adorei, gente, o Lorenzo já está aqui, todo empolgado, querendo já dobrar as roupas dele, né, Lorenzo, pra colocar, mas primeiro precisa passar um paninho, né, aí depois já coloca já, aí aqui está as gavetinhas, tudo montadinha, adoramos. O preço também foi excelente. Continuando aqui, gente, com a transformação de alguns móveis, lá da Estrela 10, agora eu tenho uma fruteira aqui, que eu mesma vou montar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Não sei, só sei que eu estou aqui com a maquininha, com a caixa de ferramenta que está aqui, e vou montar, e vai dar, eu creio que vai dar certo, então, bora lá conferir essa montagem dessa peça linda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não é que está dando certo, gente? Tava meio confuso no começo, mas, ó, já estou aqui pregando, né, os parafusos, já estão ficando tudo certinho. Seguindo o manual, por enquanto está dando certo. Espero que aconteça, gente. Estou muito feliz com meus móveis lá da Estrela 10. Agora, deixa eu ir para a outra parte. Está vindo o resultado aí, hein? E eu coloquei, gente, a peça ao contrário, mas... com o inverso disso aqui, né, apertando aqui que o meu irmão me ensinou, aí tirei. Então, eu tinha, gente, eu tinha que ter colocado isso aqui antes, ó, aí eu não coloquei, mas agora eu já coloquei, agora então é só colocar os parafusos que dá certo. Primeira vez, né, tem que acontecer essas coisas, gente? Não, porque não tem que acontecer, mas... Ainda bem que essa furadeira aqui, ó, ela é rapidinho. Agora eu volto ela para o normal e para aí, então... Rápido. Agora o outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para ver. Gente, acho que a minha próxima aquisição vai ser uma dessas. Para mim poder fazer tudo aqui. Tão prático, gente. Muito prático. Olha só. Rapidinho a gente vai, já coloca, já. Não tem segredo nenhum, gente, para montar isso aqui. Eu só não me atentei na parte do meio que tinha que ter colocado antes, só isso. Mas... Na próxima vez. Simples. Agora eu vou pôr aqui, vou colocar... Nessas duas aqui, ó. Tenho dois buraquinhos aqui. Um buraquinho aqui. Outro buraquinho aqui. Aí eu vou colocar. Essa daqui também, se tiver aquela chave Philips, quando eu trabalhava com decoração, o meu gazebo que eu montava era com esse aqui. E quando o meu irmão não ia me ajudar a montar o gazebo que eu ia só, eu tinha a chave Philips. Mas com a chave Philips você tem que ficar rodeando, rodeando. Agora com essa daqui não. Você só encosta, já. Já colocou, já. Pronto. 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 Já colocou, já colocou, já colocou. Tchau. A minha cara de felicidade, gente, por ter conseguido montar, eu nem acredito que eu consegui, e eu consegui, e eu montei, gente, a minha fruteira, mas eu esqueci de um detalhe, só falta colocar o cesto. Agora que eu olhei pra lá e vi, mas o cesto tá fácil, porque é só prender ali, ó, isso aqui é meio dos dois lados, e colocar o cestinho, ó, não tô acreditando que eu consegui. Pronto, agora oficial, já com a cestinha, mas olha, se eu conseguir, gente, vocês conseguem, com certeza, e assim, lá na estrela 10, eu vou deixar o link na descrição, do vídeo, vocês, na hora que entrar lá, vocês não vão acreditar no valor que é, e você mesmo ainda consegue montar. Temos aqui, gente, uma rack, já está aqui, ó, debaixo da televisão, ó, as crianças assistindo no YouTube, já está aqui, que eu chamei reforço pra montar aqui a rack, porque eu tô com muita dor nas costas, bem que eu poderia tentar, né, mas eu vou deixar um profissional mesmo, o mesmo que montou o guarda-roupa, vai montar a rack e o balcão lá da cozinha. Ai, meu balcão, gente, vou ter um balcão agora na cozinha, não tô nem acreditando, vários móveis lá da estrela 10, gente. Meu Deus, quanta coisa da estrela 10. Tchau. 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 Gente, e não é que já ficou pronto o balcão, olha só que belezura que ficou esse balcão. Tô apaixonada nele, olha as gavetas, olha, tem três gavetas, né, aí tem essa daqui, aí tem as portas, olha lá dentro, ai meu Deus, que paixão. Olha o balcão, gente, que eu montei, que é minha outra paixão, a panela do almoço ainda tá aqui, tem que tirar, mas olha só, que lindo. Tem como não se apaixonar, gente? Tem como não se encantar aqui? Muito lindo, né, falei que era uma transformação. Tô apaixonada a estrela 10 pelos móveis. A única coisa, gente, a minha pia, ela é muito grande, ela é grande aqui, ó, tá vendo? Sobrou um espacinho aqui, mas é porque a minha pia é grande. Aí, então, sobrou um espaço, mas não dá assim de longe, não dá muito pra anotar, não. Deixa eu mostrar de lado, tá vendo? Parece um chapéuzinho, porque a pia é grande, né? Ela é do tamanho de 1,20m, né, que é o tamanho tradicional, porém, aqui nessa parte, ela é o tamanho a mais. Tá a loucinha ali pra lavar, mas, ó, que coisa. Ah, agora, deixa eu mostrar pra vocês a outra, a outra parte, vocês não vão acreditar. Olha isso, gente, não acredita, a minha hack. Ela é tão aconchegante, gente, ela cabe uma TV de 55, ela cabe certinho, ó, essa daqui aí, mas só que eu vou deixá-la presa. No momento, gente, eu vou deixar aqui, mas em breve vocês vão ver a transformação desta sala, porque eu vou colocar, né, esta mesa que tá aqui, lá na cozinha. Eu vou tirar daqui, então, eu vou transformar a sala. Então, é lá da Estrela 10, gente. Quem montou foi o montador, mas, assim, não tem segredo, porque você vê que não tem, assim, muitos detalhes, né? Então, pra montar é fácil, tanto que eu montei o balcão lá da pia. E eu estou apaixonada. Apaixonada, gente, nesta hack. Ficou muito linda. Esse detalhe aqui, ó, fez toda a diferença do couro, deu um charme a mais, puxou bem pro pé dela. Essa hack você encontra lá no site da Estrela 10, pelo preço muito bom. O preço lindo, gente. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de lá. E ainda tem o cupom de desconto, você inserindo LILIAN10. Ainda você tem 6% de desconto, além do valor, que já é muito bom. Você tem mais o desconto de 6% com o meu cupom. É inacreditável, né? Então, compensa muito você ir lá e conferir. Gente, além desse balcão aqui, do balcão da pia, do guarda-roupa e da hack, e ainda teve prato. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, os pratos. São, acho que, 6 unidades. Pratos de vidro. Deixa eu virar a câmera, acho que fica melhor pra mostrar os detalhes. Olha, são esses pratos aqui. Deixa eu tirando aqui, gente. Olha o detalhe, agora deu pra ver certinho. Olha só, eles são prato fundos. Bem fundo. E são 6 unidades. Gente, eu consegui comprar muita coisa. Muita coisa com o valor de R$1.000. E até agora eu não estou acreditando que é tudo meu. É muito barato. Compensa você ir lá no site, conferir as coisas. A entrega é super rápida, na agilidade. Entrega tudo certinho. Além de móveis, tem elétrons domésticos. Tem tudo assim pra que a sua casa precisa. Compensa muito você ir lá conferir. Ó, então acho que eu peguei todos os pratos. São 6 pratos mesmo, gente. Olha como vai ficar linda aqui em cima. Meu Deus, vai ficar muito linda aqui em cima. Então, gente, entra na descrição do vídeo. Entra aí nos comentários também, que eu vou deixar fixado. Vai lá no site, confere. Compensa muito. Pra você que está precisando de algum eletrodoméstico, de algum móvel, de utensílios de cozinha. Entra lá no site da Estrela 10. Além de ser super barato, ainda você tem o meu cupom de desconto. Coloca lá. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E a entrega, ela é super rápida. Rápida mesmo. Eu fico como, gente? Eu fico muito feliz, né? Vocês sabem já. Muito feliz mesmo. Por estar aqui mostrando pra vocês. Todas essas coisas lá da Estrela 10. Foram 5 itens. 5 itens que, assim, são tudo mesmo minha paixão. Gente, esse balcão da pia. Meu Deus. Tá coisa mais linda. Não tá nem aguentando olhar aqui. Agora eu tenho um balcão na pia. Muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Não se esqueça de ir lá no site da Estrela 10. E colocar o meu cupom de desconto. Muito obrigada, gente, por estar até aqui. Beijos no coração e até o próximo vídeo.